Bom dia, amores! Agora já é nove e pouco. A gente decidiu dormir até mais tarde. Ficamos organizando, vendo por questão de roupa, o que a gente tinha comprado, o que tem que mais comprar. Então, estamos saindo agora do hotel pra ir tomar café da manhã. Hoje amanhecer é o dia mais frio aqui em Nova York. Pessoal, tá todo mundo de casaquinho na rua. Mas enfim, acho que tá uns 17 graus. Gente, essa padaria é maravilhosa na época da manhã. Ótimo! E aí Saímos da Victoria's Secret. Minhas irmãs compraram algumas coisas. Eu mostrei pra vocês alguns preços e algumas coisas pra vocês lá. Filme escondido. Eu gostei muito de um, mas não tinha do meu tamanho a cor que eu queria. Só tinha escuro e eu não gosto de que tinha tipo escuro por causa que aparecem roupa, enfim. Então, a gente vai em um outro uma outra Vitória pra procurar se tem o mesmo. Eu anotei qual é pra poder perguntar lá. Mas agora a gente tem na Apple porque eu falei do celular da MiMontem pra vocês. E aí eu encontrei o jeito que era pelo iClose. Mas ela tinha que estar conectada na internet. E antes dela bloquear, ela tinha botado o celular em modo avião. Então, ela não tinha como apagar o celular dela pelo iClose. Então, estamos indo lá porque tem que fazer pelo iTunes. E eu não tenho computador aqui. Então, a gente vai tentar ver se eles, tipo, cedem o computador deles pra gente só fazer isso. Então, enfim, estamos aqui na 5ª avenida com a 59 pra ir entre 5ª e 58 e 57. Estamos saindo aqui da Apple e ela conseguiu resolver só que ela perdeu tudo do celular dela, entendeu? Tipo, não tem como restaurar nada porque quando ela fazia o backup tentava fazer a restauração te pedir a senha antiga. Então, ela vai ter que ficar. Ela tá estressada ali atrás. Então, tipo, a gente vai ter que começar a usar como um celular novo, uma nova conta, tudo de novo. Mas, pelo menos ela não perdeu o celular e teve que comprar outro, né? Mas, enfim, fazer o quê? Pelo menos, dessa vez, ela aprende a não colocar mudar senhas quando ela tiver, tipo, prestes a dormir, colocar senhas difíceis sem associar nada e, tipo, deixar o modo em avião. Só dar em modo avião. Se tivesse com a internet, a gente teria conseguido restaurar com tudo. Aqui é super próximo do Central Park. Então, a gente resolveu dar uma passeada aqui. Por mais que a gente quer vir amanhã tirar fotos. Porque hoje, enfim, está, enfim, horroroso, né? Mas aí estamos sem a câmera também. Mas aí a gente veio passear porque a gente não sabe se vai dar tempo de voltar aqui amanhã pra tirar as fotos. Mas se der, a gente volta amanhã só pra bater as fotos mesmo. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. As duas ali estão tentando tirar uma foto, ó. Bem aqui ela, que ela quer tirar perto da árvore. Na verdade, ela quer tirar a foto. Só que ela está usando a outra como cobaia pra ver se a foto vai ficar boa. Continua... Elas continuam ali na tentativa. Mas a foto fica maravilhosa. Porque ela tira a foto bem baixa e aí aparece um monte dessas folhinhas, sabe? Meio desfocada e a pessoa no final com esse cenário. Fica bem legal. Também tirei. Estamos aqui na estação de metrô do Central Park. Que perto, na verdade. Pra poder... A gente quer ir comer no restaurante tailandês, que é perto da Victoria's Secret que eu quero ir. Então a gente vai pegar a metrô porque acho que é umas 12 quadras andando. Tipo, 15 minutos andando. Então compensa mais pegar esse metrô. Que tipo, é só uma estação que a gente anda. E como a gente pegou o MetroCard, que é tipo, paga só semanal. Então pode andar quantas vezes quiser. Ó, tô chegando. Então não adianta mais pegar ele do que ficar andando e ficar cansada. Acabamos de sair aqui desse restaurante tailandês. Parem de apertar no negócio. Acabamos de sair daqui e, gente, horrível comida. Não consegui comer. Só a minha mãe gostou do dela. Ninguém gostou. E outra. Olha o absurdo. A mulher, primeiro. A mulher que vai atender. Gente, acho que sei lá. Ela é tailandesa ou algo assim. Ela tem um sotaque muito forte. Aí ela perguntou uma coisa e eu não entendi. Aí eu perguntei, tipo, pra ela repetir, né? E aí ela começou a gritar, tipo. Falar gritando. Aí tá. E quando tinha uma conta, ela queria cobrar. Tipo, não é 10% da corjeta. É 20%. Ela queria cobrar, tipo, muito caro. Era 10 dólares e pouco. Aí, pera. Pode passar. Ela queria cobrar 20 dólares da gente. 10 dólares da gente. De gorjeta. Aí, e ela gritou no nosso ouvido. Aí a gente deu só 2 dólares pra ela de gorjeta. Ela deve tá odiando a gente até agora lá. A gente deu a gorjeta e saímos. 20% é muito. É muito. 20% é muito. A gente pagou a conta. Primeiro chegou a conta. Aí tinha um coraçãozinho assim. Aí, tipo, lá 20% e o valor. Aí eu falei. Será que é incluso? Aí a mãe deu, tipo, 100 dólares. Aí falou. Bora ver o que ela vai descontar. Aí descontou, tipo, o valor só da conta. Aí ela falou assim. Olha, não sei o que. Tipo, a gorjeta e tal. É isso. E mostrou onde ela tinha circulado. Aí, tipo, a gente ficou. Aí a minha mãe não vou dar. É aqui. É aqui. Eu não vou dar 10 dólares pra ela. Aí deu só 2 e a gente saiu correndo. O pub do Hall & Michelle Mother foi inspirado nesse daqui. Então é bem legal. Gente, fomos muito trolladas hoje pelo Google. A gente pesquisou a Victoria's Secret e aí ele jogou a gente pra um lugar. Chegando lá era o prédio corporativo da Victoria's Secret. Onde decidem as coisas, não a loja. Então a gente, tipo, não adiantou de nada a gente ter ido lá. E agora a gente tá voltando aqui pro hotel. Não pro hotel. Pra perto do hotel. Pra passear. Porque lá perto tem um shopping. Tem a Macy's. E várias lojas. Isso é bem legal. Tô aqui na H&M porque a minha irmã queria ver umas coisas. E, gente, tô caindo em sono. Caindo mesmo. Com muito sono. Acabei de sair de uma loja. Estava comprando óculos pra mim. Porque o meu óculos é muito velho. Aquela loja ali. Lens. Lens alguma coisa. E agora tô procurando minha família. Que todo mundo me deixou lá na loja. Pagando meu óculos. E eu não sei onde eles estão agora. Tô aqui no Shake Shack. Shake Shack. Não sei. E, gente, uma fila gigantesca. Quando eu consigo? Agora eu tenho que procurar lugar pra sentar. E tá difícil aqui. Mas vamos ver se eu encontro lugar pra sentar antes do hambúrguer sair. Conseguimos mesmo. A minha irmã tá aqui estressada. Porque disse que tinha até gente brigando por mesa aqui. Mas conseguimos e bora ver o que a gente vai achar. A gente não comeu aqui. Só que a gente sempre ouve o pessoal falando. Vou contar depois pra vocês se a gente gostou ou não. Acabamos de sair do Shake Shack, gente. Muito bom. Eu comi o bacon. Bacon double cheeseburger. E cheese fries. A batata aqui é com queijo. Muito, muito boa mesmo. E, enfim. A gente gostou bastante. Agora estamos indo. Ela quer ir numa loja de música. Olha violão. Minha irmã. Então estamos indo lá. E agora cheguei a umas oito e pouco da noite aqui. Mas ainda está claro como vocês estão vendo. Enfim, a temperatura está caindo de novo. Então eu já coloquei de novo a jaqueta que eu comprei hoje. Essa. Bem legal. Foi tipo 17 dólares. Nem fomos na loja de música porque estava fechada. Pegamos chegando no hotel. As minhas estão rindo da mamãe. Porque ela e um cara chegando aqui no hotel. Se bateram. E aí ao invés de ela falar sorry. Ela falou excuse me. O cara deve estar achando que ela é mal educada. Mas ele bateu mesmo em mim. Ele não olha para onde anda. Nem fico para ele. O cara deve estar achando muito mal educada. Porque quem é a pessoa que bate na outra. Ao invés de falar desculpa. Fala tipo da licença. Eu ia falar desculpa. Errei. Mas nem fico para ele. Enfim, estamos chegando até agora. Todo mundo cheio de secola de comprinhas. Enfim, agora chegar. Vou tentar arrumar um pouquinho da minha mala. Porque é o meu último dia aqui. E descansar um pouco mesmo. Lavar o cabelo. Tomar banho. E aí eu falo com vocês amanhã. Porque enfim, agora não vai fazer nada interessante. Então espero que tenham gostado do vlog. E amanhã aqui no canal vai ter o outro dia do vlog. Enfim. Beijos e tchau, tchau.